Sabadaba Eu jogo mesmo é pra valer Chega pra lá com esse balanço Se não eu avancei você Cuidado não sou vacinado morena Eu jogo mesmo é pra valer No passo com passo da vida e do tempo Não posso parar O pulo que eu dei O gato invejou não sou o limitado Não venha com esse lengue, lengue, lengue Tem que te conquistar Aqui chamego O seu balanço, o seu avanço No stop não posso parar Só venha com esse lengue, lengue, lengue Tem que te conquistar Aqui chamego O seu balanço, o seu avanço No stop não posso parar Chega pra lá com esse balanço Se não eu avancei você Cuidado não sou vacinado morena Eu jogo mesmo é pra valer Chega pra lá com esse balanço Se não eu avancei você Cuidado não sou vacinado morena Eu jogo mesmo é pra valer No passo com passo da vida e do tempo Não posso parar O pulo que eu dei O gato invejou não sou o limitado Não venha com esse lengue, 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 lengue Tem que te conquistar Aqui chamego O seu balanço, o seu avanço No stop não posso parar Não venha com esse lengue, 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 lengue Tem que te conquistar Aqui chamego O seu balanço, o seu avanço O stop não posso parar Sabadaba, 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 prima Sabanaba, sabanaba, sabanaba-nabada, sabanaba-nabada